Eles sonham com a taça, eles querem a vaga na Champions e vão protagonizar um grande espetáculo na final da Europa League. Aintras, Frankfurt e Rangers. Próxima quarta, 15 para as 4 da tarde. Ou ganha, ou volta para casa de mãos vazias. No SBT. Esta transmissão no SBT tem o apoio de... Quer valer? Faz um Sporting Bet aí! Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E Heineken, um brinde a todos os fãs.